Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Marco Polo, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver então como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período 2022, depois alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 14,6% de 1,788 mil para 2 bi, um ganho de 261 mil, excelente, lucro bruto subiu 41,4%, lucro operacional cresceu 52,5%, ebitda subiu 49,6% e o lucro líquido subiu 7,5% de 257 mil, 872 para 277 mil, 302, um ganho de 19 mil, 429. Margem bruta subiu 4,62 pontos percentuais, margem operacional cresceu 2,96 pontos percentuais, margem ebitda subiu 3,28 pontos percentuais e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, menos 0,89 ponto percentual, passando de 14,42% para 13,53%. Resultados excelentes, apesar do recuo de margem, ainda assim uma margem muito boa também, números muito bons, muito fortes. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 26,9% de 1,614 mil para 2 bi, um ganho de 435 mil, 117, lucro bruto subiu 34,6%, lucro operacional subiu 37,9%, ebitda cresceu 37,8% e o lucro líquido subiu 73,5% de 159 mil, 858 para 277,302, um ganho de 117,444. Margem bruta cresceu 1,38 pontos percentuais, margem operacional cresceu 0,95 ponto percentual, margem ebitda subiu 1,11 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 3,63 pontos percentuais de 9,9% para 13,53%, números excelentes também aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses agora. A receita passou de 5,415 mil em 2022 para 6,683 mil em 2023, um ganho de 1,267 mil ou 23,4% a mais. Lucro bruto cresceu 85,5%, lucro operacional subiu 201,2%, ebitda subiu 145,6% e o lucro líquido subiu 81,7% de 449,113 para 816,159, um ganho de 367 mil. Margem bruta subiu 7,71 pontos percentuais, margem operacional cresceu 7 pontos percentuais, margem ebitda também cresceu 7 pontos percentuais e a margem líquida subiu 3,92 pontos percentuais de 8,29% para 12,21%. Resultados excelentes também aqui nos 12 meses. Vamos ver aqui então alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,86. Valor da ação utilizado para os cálculos, POMO 4, R$ 8,45. PL, últimos 12 meses, R$ 9,8. Um PL muito bom aí também, abaixo de 10. Muito bom aqui, então não está cara com base no PL e os resultados que ela vem entregando aí. PSR, em relação aí do valor da ação, em relação à receita líquida, está em 1,2. Entre 1 e 2 está ok, entre 1, 1,5 aí, muito bom. Abaixo de 1 estaria melhor ainda, porém, está muito bom aqui um PSR, 1,2. PVP, 2,26. Valor patrimonial por ação, R$ 3,74. Ou seja, estamos pagando aqui R$ 8,45 por uma ação que vale R$ 3,74, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo aqui é 2,26 ou 125% a mais. Com base aqui no PVP, BPA, ela pode estar um pouquinho cara, né? Mas porém, como o PSR está bom e o PL também está bom, temos aqui dois indicadores bem fortes aí a favor da ação. Retorno sobre o patrimônio líquido está em 23%. Muito bom o retorno aqui, ok? Acima de 15% aí é um retorno bom e ela está com 23% aqui, ó. Lucro líquido, últimos 12 meses, R$ 816.159, com um patrimônio líquido de R$ 3,545.000. Muito bom aí. Capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$ 8,000. Dividendo nos últimos 12 meses, 4% e o resultado financeiro líquido, menos R$ 17.435 aqui no trimestre. A alavancagem está muito boa, 0,9 aqui. Dívida líquida, R$ 814.200.000, com EBITDA, últimos 12 meses, R$ 946.900.000. Muito boa aqui. A alavancagem baixa, abaixo de 1. Pelo patrimônio líquido também está baixo, 23% aqui. Dívida líquida, R$ 814.200.000, com patrimônio líquido de R$ 3.545.000. Muito bom aqui também. Vamos ver então a DRE resumida. A receita subiu 23,4% de 2022 para 2023. Os custos subiram 12,2% de menos R$ 4.586.000 para menos R$ 5.544.000, um aumento de menos R$ 558.000.000. Ainda assim, lucro bruto fechou com uma variação positiva de 85,5%. 709.132 a mais. Despesas vendas gerais administrativas subiram 34,6%. Outras despesas receitas operacionais subiram 27,1%. Equivalência patrimonial teve um ganho aqui de R$ 2.899.000. E com isso, o lucro operacional subiu 201,2% de R$ 265.778.000 para R$ 800.574.000. Um ganho de R$ 534.795.000. Principalmente em função do ganho da receita, já que o lucro bruto aqui fechou com R$ 709.000.000 a mais. Muito bom, excelente. Resultado financeiro líquido passou de R$ 147.504 para R$ 64.976 em 2023. Uma baixa e uma redução de 55,9% ou menos R$ 82.528.000. Lucro antes dos impostos subiu 109,4% de R$ 413.283 para R$ 865.550. Um aumento de R$ 452.266. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui lucro do período 2022 R$ 436.801 para R$ 810.811 em 2023. Um aumento de 85,6% ou R$ 374.000 a mais. Excelente. Atribuído aos sócios controladores passou de R$ 449.113 para R$ 816.159. Um ganho de 81,7% ou R$ 367.000. Resultados excelentes. Empresa dando um show aí, né? Vamos ver agora então aqui a variação do valor das ações para saber aí se está bom, se tem mais espaço para crescer. Este ano aqui, 2024, elas já cresceram 15,3% passando de R$ 7,32 aqui dia 2 de janeiro 2024 para R$ 8,44 com base na cotação atual aqui. Um ganho de R$ 1,12 ou 15,3%. Um ano antes elas valiam R$ 3,13 com base na cotação R$ 8,44 equivale a um ganho de R$ 5,31 por ação ou R$ 169,6% a mais. Elas começaram aqui dia 2 de janeiro 2023 valendo R$ 2,70 e fecharam o ano valendo R$ 7,05. Um ganho de R$ 4,35 por ação ou R$ 161,1% a mais. Então observamos aqui que ela cresceu aí 161% em 2023, cresceu mais um pouco aqui em 2024, está acumulando uma alta aí de 169,6%. A Pomo 3 aqui começou em 2024 valendo R$ 5,67 com base na cotação R$ 6,85 equivale a um ganho de R$ 1,18 por ação ou R$ 20,8% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 2,43 com base na cotação R$ 6,85 um ganho de R$ 4,42 por ação ou R$ 181,9% a mais. Elas começaram em 2023 dia 2 de janeiro valendo R$ 2,31 fecharam o ano valendo R$ 5,60. Um ganho de R$ 3,29 por ação ou R$ 142,4% a mais. Então aqui, importantíssimo agora observar que elas estão acumulando alta aí 181%, 170% e nós temos que ver aqui que a receita cresceu 23% e o lucro subiu 85% e 81%, ok? Então aí as ações já subiram bastante, então agora é a gente observar se tem mais espaço aí para continuar crescendo, né? Temos sempre que observar aí o quanto que a receita evoluiu e o quanto que o lucro evoluiu. Então vamos ver aqui o gráfico então, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 2,70, Pomo 4, lá foi só galopando aí, né? O ano passado aí, 2023, galopando muito bem sucedido aí, né? Corrigiu um pouquinho aqui, mês 9, 10 e aqui, continuou engatando as altas aí novamente, pegando aí o ralizinho de final de ano, porém também com os ótimos resultados dela, né? Porque só pegar a rally com base no mercado não funciona, os resultados têm que ser bons também. Muito bons aí, excelentes, estão realmente aí em altas aqui, ó, 2019, R$ 3,00, R$ 4,00 aqui antes da pandemia, máximas R$ 5,60, passou um tempão aqui, ó, 2020 até aqui 2023, ali nos R$ 2,50, R$ 2,70, R$ 3,00 ali, ficou um tempão ali nessa faixa de preço, nessa média aqui, e agora aí, 2023, teve um arranque espetacular aqui. Vamos ver aqui a passagem, então, do 4T22 para um T23, a receita recuou 7,5% aqui do 4T22 para um T23, de 1B788.000 para 1B653.000, e o lucro caiu 6,9% de 257.872 para 239.994. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 17,5% de 1B653.000 para 1B364.000, e o lucro caiu de 239.994 para 139.000. Então, observamos aqui que era de receita 17,5% e menos 42% no lucro. Do 2T23 para o 3T23, houve aqui recuperação da receita, 18,3% a mais, e o lucro subiu 15%, receita de 1B364.000 para 1B614.000, e o lucro de 139.000 para 159.858. Aqui observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui, então, os semestres. Vamos comparar semestres agora. Do 1S2023 para o 2S2023, a receita subiu 21,4% de 3B664.000, e o lucro subiu 15,3% de 378.998 para 437.160, um ganho de 15,3%. 2S22 para 2S23, houve também ganho de receita de 3B305.000 para 3B664.000, e o lucro também subiu de 316.986 para 437.160, um 1S22, um 1S23. 3S23, receita passou de 2B110.000 para 3B, e o lucro passou de 132.127 para 378.998. Excelentes resultados. Vamos ver aqui, então, os anos aí, para finalizar aqui esta parte. 2021 para 2022, houve ganho de receita 54,8% de 3B499.000 para 5B415.000, e o lucro também subiu 22,5% de 366.623 para 449.113. E aqui já observamos 2022 para 2023, e aqui no gráfico a receita realmente saltando, e o lucro também melhorando bastante aí, né? E aqui, surpreendente, a 2021 para 2023. Muito bom aí, receita, lucro, excelente. Bom, estes são os números da Marco Polo, excelentes resultados. Agora aí, cada um com as suas análises, tolerância a risco, né? Já que a ação já subiu bastante, apesar dos ótimos resultados aí, então agora observar se a empresa continua surpreendendo, trazendo ótimos resultados para que as ações continuem crescendo, né? É isso, tem prazer em relação a Marco Polo. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.